esquentou a sucessão em Iguaraci. Ontem, o ex-prefeito de Iguaraci, Alberico Rocha, concedeu uma entrevista ao radialista Nil Júnior na Rádio Pajão. Na oportunidade, Alberico apresentou uma pesquisa do Instituto Mútuo, do qual ele afirmou que mandou realizar. Na pesquisa, segundo Alberico, ele vence todos os pré-candidatos em todos os cenários. Os pré-candidatos, o atual vice-prefeito, doutor Pedro Alves, o secretário de administração, Marcos Mello, e o ex-candidato em 2020, Rogério Lins. Alberico admitiu que houve um erro em não ter colocado o nome do ex-prefeito Francisco de Soles. Agora, a lenha na fogueira foi colocada. Por quê? Zé Inha já afirmou categoricamente que só fala em sucessão em 2024. E Alberico ontem mostrou a pesquisa que realizou. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.